Samba no samba Tomei um gole e meu amor mandou chamar Fui beber no bar Tomei um gole e meu amor mandou chamar Mulher quando namoro o que vai ser Depois que a gente casa a gente vê Mulher quando namoro o que vai ser Depois que a gente casa a gente vê Tava na baia do foqueiro Tava na beira da praia Tava na baia do foqueiro Tava na beira da praia Lá onde eu venho do praieiro, sambadeiro Traz o truqueiro da jandaia Meu compadre foi alertando Comadre tá te chamando Meu compadre foi alertando Comadre tá te chamando Tem caruru de corme e damião Tem caruru de corme e damião Na casa de dona canô Sete meninos pra comer de mão Peguei no tacho o meu amor charô Não aguento Mulher quando namoro o que vai ser Depois que a gente casa a gente vê Mulher quando namoro o que vai ser Depois que a gente casa a gente vê Fui buscar água na fonte Com a vizinha lá de casa Fui buscar água na fonte Com a vizinha lá de casa Antes que eu enchesse o pote Meu amor já me chamava Antes que eu enchesse o pote Meu amor já me chamava Mulher quando namoro o que vai ser Depois que a gente casa a gente vê Mulher quando namoro o que vai ser Depois que a gente casa a gente vê É pai, é mãe, é vó Lá em casa eu não tenho paz É pai, é mãe, é vó Lá em casa eu não tenho paz Um parente em cada canto E meu amor chamando mais Um parente em cada canto E meu amor chamando mais Mulher quando namoro o que vai ser Depois que a gente casa a gente vê Mulher quando namoro o que vai ser Depois que a gente casa a gente vê Muda tudo Mulher quando namoro o que vai ser Depois que a gente casa a gente vê